O povo de Deus não obedeceu a Jeová e o Senhor os entregou às Midianitas, junto com o grupo de nômades, que causaram desastres e decepções, tristezas para o povo de Deus. A rebelião causa divisão, inimizade. Isso aconteceu com o povo de Israel. Depois que fizeram o mal diante de Jeová e foram entregues aos Midianitas por sete anos, o povo ficou triste, miserável, faminto. Sentiu-se desamparado. Não resistindo, eles imploraram ao Senhor por ajuda. Assim, Israel ficou muito empobrecido por causa de Midian e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando sentimos que não aguentamos mais, nos voltamos para o único ser de misericórdia, que está disposto a ouvir as nossas orações e vir em nosso auxílio muito rapidamente. Quando Deus ouve o clamor de seu povo, ele envia mensageiros em resposta a essas orações. Jeová enviou aos filhos de Israel um homem profeta. Jeová lembra que você pertence a ele. Com ele você não deve temer o que o homem pode fazer com você. Ele diz, eu sou Jeová, seu Deus, não tema. É normal ter medo quando a situação está contra nós. Mas quando Deus nos diz que não devemos temer, então devemos confiar em sua palavra. É por isso que o filho de Joás, entre o medo e a dúvida, aceitou e reconheceu que estava diante do anjo de Jeová. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, eu vi o anjo do Senhor face a face. Gideão se dispôs a fazer a vontade do Senhor. E você? Está disposto a fazer a vontade de Deus como Gideão fez? Bom, agora é a hora de construir um altar como Gideão fez. Gideão edificou um altar a Jeová. E o chamou Jeová Shalom. Jeová é paz. Quando o Senhor chama e você aceita o seu chamado, tenha certeza de que a vitória é segura. Enquanto isso, deixe Deus usar você como fez com Gideão. Então, o Espírito de Jeová virá sobre você, para você ser grande bênção para todas as pessoas. Deus conta com você, mas Ele quer que você esteja disponível para você ser abençoado e ser bênção. Assim como Gideão. Eu oro para que Deus abençoe você, sua família e seu trabalho. Você quer orar comigo? Querido Deus, obrigado pela história de hoje. Obrigado por escolher Gideão. E temos certeza que o Senhor pode nos escolher para sermos abençoados e sermos bênçãos para os outros. Oramos em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vá para o trabalho, para as lutas, com a bênção do nosso Pai. Amém. 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 Amém.